Descoberto por que o governo quer tanto legalizar o Uber? Governo prepara a PL com 27,5% de INSS e fixa valor mínimo por hora. O texto deve definir o valor de R$ 30,00 para a hora trabalhada por motoristas e R$ 17,00 para entregadores de motocicletas. Porém, esse valor de R$ 30,00 a hora e R$ 17,00 a hora é sem descontar a manutenção do carro, combustível ou INSS de 27,5% que vai para o governo, entre outras coisas. Descontado tudo isso que eu falei daquele valor, o governo estipulou um valor mínimo de R$ 7,50 a hora para os motoristas de aplicativo e R$ 3,75 a hora para os motociclistas. E o que demonstra que o governo só está preocupado com o imposto em cima do valor ganho pelo motorista é o seguinte. Além dos valores por hora trabalhada, questões como vale-refeição, seguro contra acidentes, etc. não avançaram. Para o governo, contudo, estes pontos podem ser tratados futuramente. Ou seja, vale-refeição, seguro de vida, essas coisas o governo não está nem aí. Depois vocês veem isso. Eu fiz as contas e os ganhos mínimos para o motorista de aplicativo seriam R$ 1.200 de líquido e um ganho máximo de R$ 3.480. Já para os motociclistas seria R$ 600 o ganho mínimo e R$ 1.972 o ganho máximo. Isso mensalmente. Parece que o governo só está preocupado mesmo com o imposto que ele vai cobrar. A gente tem que cobrar para que esse projeto não seja aprovado ou seja melhorado. Segue a gente aí para mais vídeos como esse. Deixe a sua opinião aí embaixo.